Olá, Jogo Mitsuda! Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como você pode estar fazendo a configuração do seu domínio na HostGator. Bom, antes de começar o vídeo, se você ainda não me conhece, eu trabalho com marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar recebendo cada notificação que eu estarei postando aqui no meu canal. Eu vou mostrar pra vocês na tela do meu computador de uma forma bem rápida e prática como você fazer essa configuração do seu domínio na HostGator. Bom, você vai fazer o login aqui na página da HostGator, aqui tá vendo que eu tô logado aqui, você vai clicar em cPanel. Após você clicar em cPanel, você vai entrar nessa parte aqui que você vai tentar achar, localizar a palavra, no caso, domínios de complementos. Após você clicar nessa parte domínio de complementos, vai abrir essa outra página, no qual você vai colocar o seu domínio, no caso, você vai copiar e fazer o ctrl-c, ctrl-v, se for .com, .br ou .com, só não coloca esse início que vai ter HTTP ou HTTPS, não precisa colocar, só coloca desse jeito aqui, certinho. Quando você clicar Tab, ele vai completar automaticamente esses campos, esse e esse embaixo. Você clica em adicionar domínio, depois você clicar em adicionar domínio, você vai entrar novamente nessa parte, vai colocar soft, daí depois ele vai softtaclus, app, installer. Você vai clicar nessa parte aqui, por quê? Porque você vai instalar agora o WordPress no seu domínio. Após você clicar nessa parte aqui, você vai entrar nessa página, no qual você vai clicar em install WordPress. É a primeira parte que vai aparecer é o WordPress. Você clicar em install WordPress, ele vai abrir outra página, falando para você instalar o WordPress. Então, aqui você vai colocar HTTP, não muda isso daqui, isso aqui vai estar padrão. Você seleciona o domínio que você quer instalar, o WordPress, aqui vai estar automaticamente também já colocado. O que você vai colocar algumas informações. Você pode colocar aqui o nome do seu blog, ele vai estar My Blog. Você muda, altera, coloca o que você quiser aqui. Você também coloca o que você quiser aqui, alguma informação do seu blog. Aí eu coloquei tudo sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Aí depois aqui na admin user, você coloca o login, qualquer login que você quiser colocar. E a senha, você coloca a sua senha que você vai lembrar. Admin e-mail, você pode estar configurando aqui também. Aqui ele vai estar como admin, você pode estar trocando essa parte admin, colocando contato, alguma coisa do tipo. A linguagem já vai estar padrão português. Depois você desce um pouco mais aqui. Nessa parte de você selecionar o tema, você escolhe algum tema. Você vai passando aqui para o lado, vai passando e vai vendo. E aí depois de você selecionar, você clica aqui em select. Depois você completa aqui, contato. Depois, sei lá, minhacasameutrabalho.com. Tá ok. Depois você só clica em instalar. Aí depois ele vai instalar o tema no seu domínio. É muito fácil, uma coisa bem rápida mesmo. Esse vídeo foi um vídeo bem rápido, de tutorial. De como você instalar de uma forma prática e rápida no seu domínio WordPress. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tutorial, dá um like aqui embaixo. Também se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal para você estar acompanhando mais novidades como essa. E dicas, técnicas, como trabalhar de uma forma online com marketing digital, marketing de afiliados e negócios em geral. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fui com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho